Na harmonia entre vinho e feijoada, a gente deve pensar nos condimentos que vai nessa feijoada, né? Geralmente são condimentos muito gordurosos, além de ser defumados. A gente tem três opções de vinhos rosados, um espumante brut, um rosê de Malbec e um rosê da Provence. A transição entre o churrasco e a feijoada, a gente tem essas três opções, que são vinhos mais ácidos. Aqui a gente tem um vinho do Dão, que é a uva predominante, a Jaen, é um vinho muito ácido, muito fácil de degustar. E escolhi também a opção de um Sangiovese italiano, que a Sangiovese tem essa característica de ser um vinho ácido. Então vai bem com a feijoada e também vai bem com o churrasco. E aqui a região de Madirran, no sudoeste da França, né? Região conhecida pelo Cassoulet, que é uma feijoada feita lá com feijão branco. E vai funcionar muito bem com a feijoada nossa do Brasil, que vai outros condimentos. E para o churrasco, aquele churrasco mais gorduroso, essas três opções vão calhar muito bem. Um Malbec da região de San Juan, na Argentina, um Cabernet Sauvignon da região de Mendoza e também um Taná da Uruguai. Vai funcionar muito bem com o churrasco e também pode brincar também com a feijoada. E para simular os condimentos e os temperos que há na feijoada e tanto no churrasco, a gente vai provar o Alain Brumont Merlot com Taná com uma pitada de sal. A gente vai provar o vinho. Vou provar uma pequena pitada de sal. E vamos voltar no vinho. O vinho acaba ficando mais macio, dá uma diminuída na potência, nos taninos. Esse efeito a feijoada e o churrasco acaba transferindo no vinho, porque a feijoada também tem a proteína do feijão, né? E a proteína da carne acaba também derrubando essa potência do vinho. É isso, pessoal. Espero que tenha gostado e até o próximo programa. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma